Bom dia! E eu já falei isso no outro, é só a continuação, deixa pra lá, ok? Mas foi bom, é sempre bom estar com vocês, ok? Eu, devido a um pedido aí de um amigo gaúcho, de Las Grimpas, de Las Pampas, eu estou mostrando como que eu preparo as peças, ok? E eu estou muito preocupado com o suporte da asa pivotada, por isso eu estou dando prioridade a essas peças, é isso que eu quero montar primeiro, ok? Então, eu estou mostrando como que eu tiro as peças. Como vocês já sabem, não, vem assim mesmo. É sempre bom, pode ter alguma coisa de útil aqui pra vocês, ok? Já deve ter quebrado a ponta do estilete, ok? Então, está lá as duas peças tiradas, ok? As duas bases do suporte das asas pivotadas, ok? Já vamos lá, vamos fazer mais alguma coisinha, senão a gente trabalha pouco. Já saiu do enquadramento, tá? Voltou pro enquadramento? Ó, primeiro eu corto o lado esquerdo. Depois eu prendo a pecinha pra ela não pular e corto do lado direito. Ok? Cut right. Ok? Do I understand? No I understand, I'm sorry. E esse negócio de brincar de do I understand, I don't speak English. No outro dia, uma pessoa falando inglês, entrou em contato comigo e me perguntou, Do you like money? E eu, gentilmente, né? Eu respondi, I don't speak English. Ok? E ele insistiu na pergunta, né? Do you like money? Eu achei que ele estava me me perguntando se eu gosto de dinheiro. Eu acho, eu não falo inglês, como é que eu vou saber? Ok? Aí, gentilmente, eu tentei responder pra ele. Likear, nós likemos. Have, que é good, nós não temos. Aí, ele respondeu, What? O que eu posso fazer? Ok? E agora, as outras duas. E agora, vai estar, um pouco complicado. E as pecinhas, pra cair no chão, pouco custa. Ó, minha pontinha, por isso que ele não quer cortar. A minha pontinha, do estilete, já foi. Então, só tem um jeito. É hora de pegar um na ponta nova. Um isen. Ok? Por isso que ele está com dificuldade pra cortar. Então, não adianta nada. Então, Vamos lá. Olha lá, não dá para vocês verem, mas a ponta do estilete, olha lá, já quebrou. Não adianta tentar cortar dessa maneira que eu não vou conseguir cortar nada. Made in Chinese. Está cortado. A última peça... Ai, ai, este aqui é o problema. Essas pecinhas para saírem voando pouco custo. Ok? Então, vamos tirar de cá. A hora, vamos dar continuidade àquilo que eu estava tentando mostrar para vocês, ok? Pelo menos, o meu amigo Gaucho, ele me pediu para que eu mostrasse isso para ele, ok? Então, o que eu faço aqui é uma coisa extremamente simples. Que eu não sei se o vídeo vai dar para mostrar. Eu só espero que não caia essas peças no chão. Cadê? O vídeo está dando para mostrar aí? A pontinha ali, olha. Ok? Eu acho que dá para ver direitinho, ok? O vídeo não é lá muito bom, mas também não tem outro melhor, ok? Então, ó. Devagar. Sutil. Ok, Gaucho? Não pode ir com muita violência. Ok? E assim, um lado está pronto, justamente a parte que encaixa, ok? Que necessita o máximo de atenção da sua parte, ok? E agora, para virar, ela é a parte um pouco mais complicada, mas tem que ser virado. E está aí o acabamento da pecinha, ok? La, la pecita. Ok? Very good. That's a good idea. Ok. Esta aqui tem que se separar. Vamos para la próxima? La próxima, la próxima, ela é a outra diferente um pouquinho. Né? Para fazer um pouquinho diferente também, para não ficar tudo igual, né? Caiu no chão. Viu? Que dá o trabalho para mostrar para vocês? Para virar o mesmo trabalho de antes. A única recomendação aqui é você não manter a força na peça, e sim na parte da peça aonde você vai fazer o acabamento. Se não, se você transferir a força para uma balaustrada, por exemplo, não vai sobrar nada inteiro dela, vai realmente amassar tudo, ok? Então, não é segurar na peça, e sim na parte da peça onde você vai aplicar a força, ok? Pegou o esqueminha aí? Já temos nove minutos, então, vocês... Já está muito bueno, ok? Está aí a pecinha com o devido acabamento, ok? Então, vocês... Estas três pecitas, mais a que caiu no chão, eu acho que vocês não vão precisar mirar. Eu posso fazer em off, ok? Vocês já viram como é que é? Ok, ô gaucho? Então, espero ter esclarecido sua dúvida aí. Foi bom compartilhar com vocês. Um forte abraço. Uau! Beijo, Delgordo. Hasta la vista. Hasta. Tchau, tchau.